Mas eu tenho o meu Instagram. Tá lá as minhas artes bonitinhas no feed, eu tenho meu Instagram lá todo fofinho, minhas ilustrações estão lá. Não posso mostrar meu Instagram? Pode e deve, só que o Instagram não é seu portfólio. E eu vou te explicar com uma analogia muito simples. O Instagram, ele não é teu portfólio, mas ele pode te ajudar no seu portfólio. A minha analogia, uma historinha aqui, né? Senta aqui lá na minha história. É que, imagine como, se já foram em feiras, assim, onde o pessoal oferece pra você uma provinha. Sorvete, um suquinho de uva, um pedacinho de queijo. Vou pegar a analogia com queijo. Então, você tá ali na feira e você vê um queijo ali que você pensa, uau, gostei desse queijo aqui, parece bom, né? Deu uma vontade aqui de comer um queijo. E daí eu pego ali aquele pedacinho de queijo pra experimentar. Pra saber se eu vou gostar ou não. Porque como que eu vou comprar um queijo enorme, sendo que eu nunca provei, não sei se é bom, o investimento é alto. Entende essas etapas? Não sei se é bom, não sei se o investimento vai valer a pena, não sei se eu vou entregar o que eu tô querendo entregar. Por exemplo, se eu quero comprar um queijo pra fazer um super jantar em casa, pode ser que você compre um queijo que nem é tão bom assim, ninguém goste. E aí, você tem que provar. Então, se você parar pra pensar, o pedacinho de queijo é o seu Instagram. O queijo maior é o seu portfólio no Behance ou no Artstation. Então, tenta interpretar mais ou menos dessa forma, sabe? O Instagram, ele vai estar ali acoplado com o seu portfólio. Pode parecer uma linha tênue, sabe? Mas depois que você começa a entender mais, você vê que é difícil explicar, mas é muito preto no branco, sabe? É muito distinto, é muito binário. O portfólio, ele vai ter que estar com os seus melhores dos seus trabalhos. O Instagram, geralmente, o teu feed tem muita coisa. Não tem só, vamos supor, meu livro aqui, ó. Tem como eu produzi ele, tem os skets dele, ele tem o passo a passo dele, tem artes dele, tem tipo de quando o livro chegou. Então, o cliente que vai olhar o meu Instagram, ele vai ter que procurar. Ele vai ter que... E a ideia é facilitar. O diálogo, ele tem que ser o mais mastigável possível pro seu cliente. Então, quando ele vai lá no Thumb Hands e ele gosta daquela thumb, olha que thumb bonitinha, fofinha desse trabalho aqui. Vou clicar lá pra ver. Aí, ele clica lá pra ver. Aí, ele abre, tá tudo ali pra ele, ó. Ela começou do sketch, desenvolveu os personagens, escolheu as cores, criou cenários. Pronto. Conteúdo mastigadinho. Ele não teve que procurar. Sabe? Eu falo isso com muito, muito, muito cuidado, muita cautela. mas eu não quero que você... Ah, larguei o Instagram, então. Agora eu não vou mais mexer no Instagram. Meu foco é Behance. Meu foco é Artstation. Não é isso. Continua com o seu Instagram. Continua produzindo lá. Continua postando lá. Continua criando comunidades artísticas, conversando, conhecendo pessoas lá. Muitas pessoas, muitas editoras, muitas empresas, muita pessoa física mesmo, não precisa necessariamente ser sempre uma empresa, vai ver o seu trabalho lá e vai te chamar em box. Não estou falando que isso não vai acontecer. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Mas sempre acontecia mais ou menos assim. 95% das vezes. Era assim, Brenda, gostei do seu trabalho do Instagram. Era isso que eu estava procurando. Você tem um portfólio? Então, para vocês verem que nem as empresas entendem muito o Instagram como um portfólio. Sabe? Ela vê o Instagram, ela gostou do estilo, ela teve aquela provinha do queijo, gostosinho, quero mais. Aí ela vai querer o queijo maior. Ou seja, ela vai pedir para você mandar o seu portfólio para ela poder ver o seu trabalho inteiro. Sabe? Então, é bom distinguir os dois. Instagram é importante, sim. Ele é um pouco mais informal, mas ele não é seu portfólio. Ele está ali, ó, acopladinho.